Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E prestem muita atenção, família, o homem chegou em Belo Horizonte. Só que não é o nosso primeiro assunto do vídeo. Eu quero falar primeiro sobre Rafael Elias ou Rafael Papagaio, como vocês preferirem. O atacante de 24 anos de idade chega segunda-feira em Belo Horizonte para assinatura de contrato com o Cruzeiro. O próprio Palmeiras não colocou empecilho algum para uma não liberação do jogador. E antes da gente trazer mais detalhes sobre a contratação do atleta, eu vou pedir a vocês aí de casa que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. E assim você mostra para o YouTube que gosta do nosso trabalho e ele vai recomendar o nosso trabalho para outros cruzeirenses. Agora prestem atenção, família. A galera do No Ataque, para quem não sabe, é o antigo super esporte de Minas Gerais, trouxeram a informação de que Rafael Papagaio está acertado com o Cruzeiro. O jogador chega na segunda-feira para a realização dos exames médicos. E Renato, como é que vai ser o contrato do atleta? Olha só, como o vínculo dele se encerra com o Palmeiras no final da temporada, ele chega em definitivo. O próprio Palmeiras não colocou empecilho algum para uma não liberação do jogador. Apenas manteve uma pequena porcentagem dos direitos econômicos do atleta, que ainda não foi divulgado. Mas o contrato de Rafael Papagaio será por 3 anos e meio com o Cruzeiro. Isso mesmo. Informação da galera no ataque é de que o atacante de 24 anos de idade vai assinar um contrato de 3 anos e meio. E eu já tinha falado para vocês, eu não tenho grandes expectativas com o Rafael Papagaio, não espero que ele seja um craque, mas com certeza é uma opção viável para o nosso treinador no decorrer da temporada. É mais uma opção, já que Gilberto e Henrique Dourado não têm funcionado. Podemos dizer sim, boas-vindas ao Rafael Papagaio. Muito em breve estará em Belo Horizonte. E para encerrar o nosso conteúdo, eu vou colocar aqui na tela para vocês imagens da chegada do Matheus Pereira. Eu não esperava que tivesse tantos torcedores assim no aeroporto, porque o Cruzeiro não divulgou a data para a torcida ir lá receber. Só que vazou um horário aí que ele chegaria de 4h às 5h da tarde. E foi dito e certo. Foi esse horário mesmo que o Matheus Pereira chegou. Ele até ganhou um boné ali da Máfia Azul. A galera fez uma festa muito bonita para recepcionar uma baita de uma contratação. O Matheus Pereira, para o futebol brasileiro, é um jogador da primeira prateleira. E com muito orgulho eu posso dizer para vocês que Matheus Pereira é o novo refuso do Cruzeiro. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês as imagens que estão sendo divulgadas do jogador. Matheus Pereira! Matheus Pereira! Senhoras e senhores, está aqui Chegou Mateus Pereira Mateus Pereira Mateus Pereira Mateus 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 750 pessoas aqui para te ver, Mateus Agora família, espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho Se você gostou, já deixe aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima Fui!